TV Fullhead, aqui o apresentador é você. Um projeto sofisticado no ponto mais nobre da cidade, Dameb Omni. Apartamentos de quatro dormitórios, naquela que será a maior torre de Mogi. Um amplo lazer com mais de 20 espaços dedicados ao conforto e descontração, além da vista estonteante do Skyview. Visite o stand de vendas e conheça a grandeza e sofisticação do Dameb Omni. Um apartamento exclusivo em todos os sentidos. E aí pessoal, e no quadro Minha Viagem de hoje, vocês vão ver um pouquinho do passeio que eu fiz no cruzeiro MSC Preciosa, que saiu de Santos, foi até Búzios, de Búzios para Salvador. Salvador pegou Ilha Grande e de Ilha Grande terminando lá em Santos. Confira essa viagem, valeu! O que é o Farol da Barra? Vamos ver em Salvador, o Farol da Barra. Vou chegar lá mais perto para mostrar. But você lembro que você tinha que fazer. How many vezes have you, how many vezes have you told yourself you won't be late? Well, you've done it again, done it again, slept in till it's half past eight Muito legal a vista aqui do Pelourinho. Olhando pela janela do restaurante. Indo embora de Salvador. Indo agora para Ilha Grande no Rio de Janeiro. Indo agora para Ilha Grande no Rio de Janeiro. Indo agora para Ilha Grande no Rio de Janeiro. Indo agora para Ilha Grande. Acordar com esse visual maravilhoso. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. A TV Fullhead quer mostrar a sua viagem. Manda para a gente. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.